Preciso te dizer, tô magoado De novo aconteceu do jeito errado Parece que é o fim da relação Nós temos pra viver na solidão Sofrendo por amor não faz sentido Cansado por não ser correspondido Você me diz que não dá pra esperar A gente se acerta Mas cadê o amor que você desejou E que nunca pensou em deixar? Foi você quem jurou Eu te amo e não vou dar motivos pra gente brigar De repente é você quem me liga E diz que precisa parar pra pensar Eu tô com medo, preciso dizer Eu não posso aceitar Dar um tempo, me deixe inseguro Você vai notar Qualquer dia virá novo amor Pra sua vida ou pra minha, sei lá Ou talvez sem querer De repente eu possa me entregar Eu tô com medo, preciso dizer Eu não posso aceitar Dar um tempo, me deixe inseguro Você vai notar Qualquer dia virá novo amor Pra sua vida ou pra minha, sei lá E talvez sem querer De repente eu possa me entregar Eu preciso te dizer, tô magoado De novo aconteceu do jeito errado Parece que é o fim da relação Parece que é o fim da relação Nascemos pra viver na solidão Sofrendo por amor não faz sentido Cansado de não ser correspondido Você me diz que não dá pra esperar A gente se acerta Mas cadê o amor que você desejou E que nunca pensou em deixar? Foi você quem jurou Eu te amo e não vou dar motivo Pra gente brigar De repente é você que me liga E diz que precisa parar pra pensar Eu tô com medo, preciso dizer Eu não posso aceitar Dar um tempo, me deixe inseguro Você vai notar Qualquer dia virá um novo amor Pra sua vida ou pra minha, sei lá E talvez sem querer De repente eu possa me entregar Eu possa me entregar Eu tô com medo, preciso dizer Eu não posso aceitar Não posso aceitar Dar um tempo, me deixe inseguro Você vai notar Alguém dia virá um novo amor Pra sua vida ou pra minha, sei lá Ou talvez sem querer De repente eu possa me entregar Os aplausos de vocês Para o meu melhor amigo Terrugem Que eu ouvi esse cara que não tá escrito Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente